Gente, já tô renovada, de aparência renovada Tava feio o negócio aqui, quando a gente acorda Estou levando a Laís no hospital agora, pra gente pegar o resultado desses exames, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Que Deus a gente coloca na frente Ixi, Laís, trouxe, achei que tinha esquecido o cartão A gente tá fazendo caminhada aí embaixo, Laís, no rio, ó Gente, tá uma correria aqui só, tô com a minha agenda aqui anotada O que eu vou fazer, o que eu tenho que comprar hoje Tem que comprar docinho pra gente colocar nas caixinhas que eu mostrei pra vocês ontem Você vê, quando a gente faz coisa errada, né, Laís? É desse jeito aí Gente, ontem eu não filmei, Laís, pra vocês, porque... Fala aqui, pessoal, Laís Dormi Ela dormiu mesmo, ela saiu bem grog do hospital A gente passou lá no Daico lá, e ela tava molinha No começo eu achei que ela tava brincando, que ela tava, sabe, de piadinha Porque ela é bem, bem, sabe comigo assim, ela é bem brincalhona, bem... Só mesmo Bem palhaçita Aí ela chegou no carro e falou, mãe, vai lá na loja, mãe, que eu vou ficar aqui Aí eu parei o carro na loja lá, gente, e desci, comprei a roupa rapidinho Né, e ela continuou dormindo aqui Já Mas tá tudo bem, né, Laís? Quanta, pessoal, como é que foi o exame lá que você entrou na máquina, como é que foi? Fique com sono, fiquei dormindo O que que a moça deu na tua mão, explica, pessoal O negócio, o negócio é muito barulhento, então colocou um negócio no ouvido pra segurar E colocou um tijolo pra segurar a cabeça É uns blocos de espuma, né, Laís? É um bloco, assim, é um estranho monte Como ela é pequenininha, eles colocam uns blocos de espuma Tem um montão, assim, ó Fica assim, empilhado, assim Pra vocês verem como o negócio, ele é tão assim, né Tão, tão forte, assim, né Acho que, né, esse negócio de tirar, né A gente não pode entrar Eu que sou mãe, você não pode entrar A Laís teve que passar um detector de metal nela Né, se tem coisas no dente, de ferro, sabe Aparelho, se tem Não pode nada, eu sei que não pode nada É uma máquina, gente, enorme Eu nunca tinha visto essa máquina de perto Só havia, assim, nos filmes, sabe E novinha, 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 novinha Porque esse hospital, ele é novo, né E aí Eu só falei pra ela Fica calma que vai dar tudo certo Não vai doer nada E quando ela saiu de lá, ela saiu tranquilinha Falei pra você que não ia doer? Eu saí tonta Ela saiu tontinha Eu achei que ela tava brincando, né Mas o remédio depois fez efeito Que ela acordou hoje Nem deu tempo de eu mostrar pra ela a surpresa Porque quem tava cansada era eu Todo mundo me torturou, ó Me torturaram Por que torturou? Fiquei tonta Ah Mas eu queria ficar tonta Não é assim que fala, filha Essa palavra aí é de coisa É ruim Ah, tô Ficou tonta só Você gostou do presente? Fala aqui, pessoal Eu amei minha cesta de basquete Fala direita Eu amei minha cesta de basquete Era que você pediu, né, Laí? Aham Gente, ela precisa ter não sabe o que ela queria tanto Ela ia lá na loja Ela até contava Mas o pai dela foi lá No dia que ela não tava comigo E comprou Né, Laí? Nem contava Ainda ganhou uma camisa ainda, né, Laí? No final do ano A mamãe vai te dar o ingresso Sei lá no Parque do Mário Aí você vê Se você vai querer ir agora No frio Ou você vai esperar esquentar É... No frio não deve ter ninguém No calor Preferem no calor? Aham Então não vai dar pra ir no final do ano A não ser que seja um dia que tiver sol, né Bem sol lá, gente A gente espera Chegar o feriado E daí a gente vê o dia que vai fazer bem sol Aí a gente vai O que você acha? Um dia... Amanhã eu tô falando que vai fazer bem sol Hoje tá gostoso, né? Então vamos amanhã Amanhã é meu aniversário Como que é amanhã, Laís? Que a gente vai? Amanhã você não tá esperando seus amigos? É, eu tô Não Amanhã é cedinho Cedinho a gente vai correndo E só volta de noite Bora lá pegar esses resultados hoje Vamos ver como é que vai ser Laís não gostou muito da trollagem dela não Da caixa Né, Laís? Uhum Gostou do presente mesmo Uhum Só tinha livro Hoje de manhã já me ajudou Catando as folhas lá do quintal Já lavei a frente de casa Nem filmei nada pra vocês Ontem eu também fui na empreiteira, gente Que o papai trabalha Pra pegar o testar de trabalho Depois eu voltei pra aquele mesmo hospital Porque lá tem um escritório Mas não filmei, gente Porque senão o vídeo fica muito comprido E acho que vocês ficam entediados aí do outro lado Querendo saber das coisas Enfim, é muita correria Muita coisa É... Fui lá Peguei o testado No fim não era aquele Era um outro papel Que a gente tem que comprovar, né? Pra manter o Zaki lá na creche Pra manter a Laís no Gakudô Chegamos Acho que é marca passo Que chama isso daí Quando cola Tipo figurinha pra... A Laís falou que tem uma amiguinha dela Que tem, acho que, probleminha de saúde Lá na escola Ela tá explicando pra mim Olha, gente Chegamos aqui, ó No gigante É diabetes, mãe É diabetes? Ou é problema do coração? É diabetes Ai, que Deus Eu quero ir lá, mãe Eu vou fazer um amor E a pequenininha, gente Né? A gente possa estar orando pra Deus Tá cuidando desses bebezinhos, né? Falando pra Laís aqui A gente tem que ter cuidado com essas crianças Né? Dá bastante... Ter bastante paciência Porque eles são pequenininhos ainda Não entendem as coisas Explicar pra eles Igual você Quando você entrou na primeira série também Você não sabia um montão de coisas As crianças foram te ensinando E te ensinam até hoje ainda As crianças te ensinam Aqui, gente Nesse hospital Mas é tudo moderno Você não precisa passar na recepção mais É uma máquina Que ela já te direciona Onde você tem que ir Ó Vamos pôr ali na máquina Põe a mão direita Pega a pasta Vai sair o papelzinho Espera Coloca dentro da pasta Põe nem da pasta Vamos E aqui, gente A partir daqui A gente já vai lá no médico Já Gente, aqui a gente já vai ser atendido Bora Vai lá, dá pra enfermeira Tem uma bala estranha Tem um lugar de amamentar Vem aqui, ó Troca a fraldinha Vai lá, corre lá Traga lá Tem até carregador Pro celular, ó Chique Tá nervosa? Por que a perninha tá balançando? Esse tênis é brilhante, né? Não tem nada, né? Não tem nada, Laís Glória a Deus, filha Não tem nada Nada que possa ser Conheço E, Ano, Sakura Cobila Cultura Próxima Outro retrouve Ele vai preparar uma carta-resposta Pra A A Pra Cultura, né? Ajá Ragone Um Of Levará o Este cette Tá shocking Netflix Quando выз Eu vou só ir para o dia e ir para o dia e ir para o dia No dia do dia Eu vou fazer o dia e ir para o dia e ir para o dia Eu vou fazer o dia e ir para o dia e ir para o dia Eu vou conversar, eu vou conversar Ok Gente, acabou aqui Diz que tá felizona, não pode ir por aí Já quer subir ali pra machucar o pé Acabou aqui, não tem nada na cabecinha Nada, nada, nada na cabecinha Não tem nada, nada no sangue É só muita energia mesmo É muita energia nesse corpo Gente, agora eu peguei a carta daqui O médico escreveu uma carta Agora a gente volta lá naquela clínica de novo E aí a gente vai ver Porque como a escola mandou para lá Eles mandaram para cá, fizemos os exames A gente volta lá de novo E a gente vê qual vai ser os procedimentos daqui em diante Mas não tem nada, gente Não tem nada Talvez seja um pouquinho de energia a mais no corpinho Ó Tava correndo, agora já sentou Vamos ali no racoem que eu vou trocar os pratos errados Que eu comprei pra você Conseguiu chamar a amiguinha dela que ela queria chamar E agora finalmente faz tomar o suco E é isso, gente Um problema a menos E a gente vai comprar o nosso doce Um problema a menos pra gente se preocupar E a solução é encontrar Agora a gente vai comprar o doce Eu encontrei enfermeiras de quando a gente era Era bebê, gente Ela falou assim Eu tava explicando pra Laís A Laís não parava de olhar pra enfermeira Eu falei, Laís, você lembra dela? Você era bebezinho, Laís Há quatro anos atrás a gente veio aqui E as mesmas enfermeiras Aí eu perguntei pra enfermeira Você lembra dela? Eu lembro, lembro Lembro de você Não dá pra esquecer, né? Seu cabelinho enroladinho Aí é isso, galera Feliz demais, né? Não tem nada Agora vamos ver, né? Que jeito que a gente pode ajudar a Laís Se é um enfermeirinho pra dar uma acalmada Pra acertar esses ânimos aí E que hora que a gente vai comprar o doce Agora, filha A mamãe vai no raconho agora É aqui, ó Perto do Bunga do Mori, ó Pertinho Até o negócio do Bunga do Mori, ó Tá feliz, Laís? Éh Tá feliz? O médico falou que você não tem nada 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 eu não quero Não tem nada Você não tem nada Nada? Quer dizer que eu não tenho corpo, não tem nada? Você não tem doente nenhum Não é doida, não é nada Eu achei que não tinha corpo, não tinha nada Você precisa só acertar os pensamentos aí Seu reloginho Nada, quer dizer que não tinha nada Entendeu? Nada, quer dizer que nem... Não tem nada no sangue, não tem nada Então agradece, papai do céu A unha E tem que acertar esses ponteiros do relógio aí Mãe, vamos lá no bocado do Mori Que bom que eu não mori, filha Eu tenho que fazer as coisas Daqui a pouco você vai falar de português Ah, não, era mais forte Não tem nem o copinho que eu tô procurando aqui Vem aqui, vamos ver da tua lá Como o papai diz, agora a gente tem que fabricar comida Agora a gente tem que fabricar comida, né, mãe? Coxinha, gente, mas eu comprei Olha só, eu queria comprar esse aqui, ó Deixa eu ver quanto que tá Um pão de queijo Um pão de queijo Um pão de queijo Um pão de queijo Acho que é esse R$1.870, tá caro, né, gente? A gente já Eliminei bastante coisa aqui da minha lista Aqui, Laís, os doces? Nossa Aqui, gente, esse aqui, ó Que eu quero comprar, ó De pacotão Olha só Tem um montão ainda Eu quero separado Porque dá pra pegar outras coisas Dá pra pegar um desse aqui Ai, meu Deus Então tem que pegar um grandão Porque a gente tem que encher a pinhata Não vai dar pra encher a pinhata, não Mãe, não, 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 não Mãe, o resto a gente pega com a mão O resto a gente pega de pouquinho Tá, mãe? Tá, mãe? Já pegou um saquinho Já calma Já calma Ela não quer pegar de grandão Laís, dá pra ganhar até R$10.000 Já viu que você ganha R$10.000, Laís Vai Vai, nega, que você consegue Ixi, Laís, só uma caixa de ticho? R$10.000 Ai, meu Deus do céu Não, a tia falou aqui, ó Número 2 você ganhou Tem que ser dessa fileira aqui Que você pode escolher Gente, chegamos aqui no verdinho agora Vamos pegar algumas coisas aqui Vai pegar mexerica? Pega mexerica Não, mamãe não quer isso, não Quer pegar mexerica? Isso eu acho que não é mexerica, não, é? Ah, é? Essa aqui é grandona Olha que grandona, mãe Eu gosto assim Vou pegar algumas coisas aqui, gente Aí a gente vai embora pra casa Vamos 2, 4 prêmios de leite Levar mais um vai ter Já veio, né? Vou pegar um macuque Vou pegar um danone pra eles Como é que fala com o controle? Mostra aí Desenho em português O que que você quer? Falar Desenho Você tem que falar desenho em português Desenho em português que fala E pressione o botão voltar Para mudar o idioma que usamos para conversar Diga Mudar o idioma Não, não fala isso não Senão ela vai todo Fala aí Aperta aí e fala Aonde? Aonde que aperta? Agora fala Desenho em português Desenho em português Claro Aqui estão alguns vídeos Olha lá, gente Eu ensinei pra ele A colocar nessa televisão Ela tem coisa de voz, né? Aí ele Ele ficava Muda, não quero esse Muda, não quero aquele Aí agora ele consegue Colocar até o Pikachu dele Em japonês Em português No que ele quiser A cara dele Gente, cheguei em casa Já vai fazer um tempinho O papai levou a Laís na escola Ele tava aqui fazendo o bolo Só pra vocês Ele vai fazer um bolo gigante Pra Laís, gente Essa aqui é a massa do bolo Pra quem não sabe Primeiro faz a massa Aí depois tira essa tampa Aqui de cima do bolo Aí faz as camadas Aqui dentro Baixa o ataque Gente, eu vou fazer um pastel De carne pra Laís E vou fazer uma torta De ervilha com milho Vou mostrar pra vocês agora O que eu peguei lá no Dice Ai, gente do céu Que sacola pesada Peguei bastante coisa Gente, eu peguei o feltro Que eu falei pra vocês Que eu ia pegar Né, pra poder enfeitar a mesa Colocar no centro assim Igual esse aqui Eu vou tirar esse vermelho Acho que eu vou O azul ou o verde Depois eu vou ver Qual combina melhor Ó, eu peguei pirulito Um saco de pirulito Gente, muito pirulito É, mas hoje não Hoje não vai comer doce Eu falei Eu peguei os pratinhos Ó, vermelho E rosa com bolinha Da Laís Pegamos esses copinhos Aqui, ó Pequenininho Pra gente poder fazer Eu tava vendo receita Agora de fazer Beijinho E brigadeiro no copo Eu não vou pôr Aquelas bolinhas na mesa Vai ser esse daqui O papai falou Que limpou o aquário Eu tô vendo ele Mexendo aqui Atrás de mim Aqui, ó E aí, meninão Onde você tá, cara? O papai falou Que vai colocar Um adesivo aqui Do Mário Aqui pra Laís Pra tirar Com a cara dela Ela tá tão ansiosa Que ela tá acreditando Em tudo Gente Peguei um pacote De balinha Pra gente poder Enxergar a casinha dela Ó a cara do outro ali, ó Mas não é pra você não Agora, rapaz Vem as buchinhas da pia Vou trocar a buchinha Que tá Não tá boa, não Peguei umas toalhinhas Pra gente colocar ali No banheiro Peguei bastante máscara, ó Pras crianças Porque às vezes Tão gripado, né, gente? Não pode ficar sem Isso aqui, não Tem que ter isso aqui Em casa Mesmo que não Não tá Não tá ruim agora Não tá sendo mais Obrigatório usar Às vezes a gente Precisa ir na clínica Às vezes a gente vai Num lugar Às vezes eles estão Com um pouquinho de tosse Eu falo, coloca, né? Porque se pega Alguma outra bactéria Alguma outra coisa Piora mais ainda E aí agrava Ou então passa Com uma outra pessoa Eu tava falando Pra Laís, né? A amiguinha dela Ela falou que Ela não conseguiu entregar Porque faz uma semana Que a amiguinha dela Não tava indo na escola Eu falei, Laís Será que a sua amiguinha Tá bem? Vamos procurar o contato Dela aqui Com outro amiguinho E aí a gente Manda mensagem pra ela Pra ver se a mãe dela Consegue Se ela consegue vir, né? E aí a mãe dela Falou que ela Tava um pouquinho dodói E tinha pegado E tinha pegado gripe Daí eu falei pra Laís Tá vendo, Laís? Às vezes a criança Tá dodói E ela já tem Um outro dodói E aí você tem que usar A máscara Pra chegar perto Porque se não Você passa esse dodói Pra ela Ela fica mais dodói ainda Ela falou, é, né, mamãe? Então incentivar As crianças Se proteger Porque pode ter Outras pessoas Com outras, né Outras doenças Outras coisas Que pode se agravar Se ficar doente, né, gente? Então por isso O motivo das máscaras, tá? E aqui, gente Olha que a mãe Pede pra mim Comprar esse aqui, ó Porque a gente viu Mostrei pra ela Uma foto De uma gelatina Que tinha esse aqui E tinha um bonequinho dentro Mas ela falou Que ela queria Um leguinho dentro, né? Casse de jogo Essas coisas Essas coisas que a mamãe Comprou pra você É uma gelatina, gente Eu já dei pra Laís E isso aqui A gente comprou Pra colocar Pra colocar dentro Das caixinhas dela, ó São bolinhas de chocolate Isso aqui Que ela pediu pra mim Que ela gosta Vem de Coca-Cola Vem de pêssego E vem de uva E chicletinhas, né? As criancinhas Já da idade dela Podem, né, gente? Tá? Isso aqui, então É isso Agora eu vou fazer A gelatina Deixa eu pegar Esses copinhos pra lá Eu vou fazer Os brigadeiros E vou fazer Os pastelzinhos Mais tarde Pra não ficar Seco, sabe? Abrir Eu passei lá No produto brasileiro Aí eu peguei também, ó Macia de pastel Peguei a carne moída, né? Pra gente tá fazendo ali Os pastelzinhos de carne Mas não vou fazer agora Os pastel Não sei Talvez eu acorde mais cedo Que ele faça amanhã Pra ficar, sabe? Fresquinho Não gosto de nada Muxo Essas coisas assim Não é bom, não A torta talvez Eu faça hoje ainda Vamos ver Vai falar que ele vai fazer O recheio do bolo aqui, gente E é isso Gente, como é Uma coisa que demora Um pouquinho mais Pra ficar durinho E o papai vai precisar Usar cozinha aqui Eu vou fazer as gelatinas, ó Vou fazer Seis da verde Seis da amarela E seis da vermelhinha Depois ele vai mexer com o bolo aqui Aí vai demorar aqui Pra mim poder voltar aqui É isso, galera A gelatina está pronta A gente limpando aqui, ó A parte das tortas Dos pastéis Da gelatina Tá limpo Agora a gente Agora a gente vai começar aqui A parte do Do brigadeiro Gente, já estamos fazendo O brigadeiro aqui, ó Já vai sair brigadeiro Já espalhei os copinhos aqui, ó Já coloquei o negócio Do shibori ali, ó Pra a gente jogar dentro ali E depois a gente só colocar Aqui dentro dos copos Vai usar o funil? Gente, ó Esse daqui é um mousse de abacaxi? Vem encher até o que der Não, põe um pouco Porque as pessoas Às vezes acabam não comendo Aí tá bom Ok Porque aí dá pra enfeitar Depois talvez em cima De um seio Jogar um coco em cima Mas gente, isso daqui é um mousse de abacaxi O que vai nesse mousse? Leite condensado Creme de leite Ou gelatina, né? Isso, Júlio Gelatina E meia xícara de leite Leite aí Normal Normal, integral Gente, acho que o chocolate endureceu Ó, o Carlos foi lá É, já Piscava isso Aí eu terminei de fazer aquele Fez aqui batendo no liquidificador Porque ele que fez a última vez Ficou bem gostoso Esse mousse de gelatina, tá, gente? Agora, gente Eu vou pôr os brigadeiros já Olha só Já tá mais ou menos durinho Não tá 100% ainda Mas vamos tentar colocar aqui Pra ver como que vai Que vai ficar Tomara que não saia tudo de uma vez Gente, tô me sentindo a profissional dos doces, hein? Engraçado, gente Gostoso, né? A gente fazer isso pras nossas filhas Dá uma olhada Que legal, gente Viu na internet Falei, vou fazer Não vou enrolar, não Dessa vez Muito trabalho Fazer assim, ó Olha só que lindo que fica Olha, olha E outras crianças adoram, né? E minhas coisas coloridas Gente, agora a gente vai pro pastel, ó Tá toda limpinha aqui Bora pegar minha panelinha Bora Cortar essa massa linda E colocar essa carne dentro Ó, gente Já coloquei a carne moída Agora o que a gente vai fazer É pôr um pouquinho de queixo E aí? O que vocês acham? Tá bom ou não vai? Gente, não consegui sair aqui da cozinha ainda Mas os pastéis já terminei Já ficou pronto É... Agora eu vou fazer a torta O que a gente vai precisar? Seis colheres de farinha Dois ovos Uma xícara de leite Uma xícara de leite Uma colherzinha de pó royal E aqui, ó Uma xícarazinha de óleo Mesmo tanto de leite Qual xícara que eu vou usar? Vou usar essa daqui, ó Vou usar essa xícara aqui, gente E bota tudo no liquidificador pra bater Colocar aqui, ó Uma Duas Três Quatro As crianças estão... As crianças estão na banheira, gente Deixei eles brincar um pouquinho na banheira Enquanto eu tô fazendo as coisas aqui O Carlos tá lá em cima Fazendo as caixinhas deles Que faltou Gente, forma untada Massa pronta Vou colocar essa massa aqui, ó Primeira vez usando o liquidificador novo Pra fazer a torta, hein, gente Como é que vai ficar? Não sei Vai ficar bom? Vai ficar bom Ó Acho que vai dar pra fazer tudo, gente Com esse tanto de recheio aí Muito fácil Depois aí, qualquer coisa, eu faço outra, né? Agora a gente vai rechear aqui, ó Que delícia, gente Olha isso Aí, gente Tartinha pronta Coloquei um pouquinho de queijo Um pouquinho de orégano Agora Esperar da temperatura ali pra gente colocar Gente, em meio a toda essa bagunça Pauzinha pra janta Uma picanha Queimada Porê de batata E a torta tá aqui, gente Ficou pronta uma Vou colocar outra agora Já usei o micro-ondas Aqui a outra Essa daqui é de presunto Presunto e queijo Já dar comida pro peixe? Já que tá pintando Olha as cores Ó, Zaque A tampa você tem que colocar aqui em cima Muitas cores Olha o que você fez Ai, borrou, Zaque Desculpa Quando você Como você tava tentando Eu só fiz desse jeito Deu uma borradinha? Desculpa Finalizamos aqui a parte de comida Graças a Deus Ó, cozinha Limpinha Bolsa lavada Secadora lotada Fogão não vou limpar ele Porque amanhã como eu vou freitar pastel Então, vamos fazer uma vez só Mostrar pra vocês As tortas ficam prontas Olha Essa aqui eu não mostrei pra vocês Eu fiz uma de presunto e queijo Ervilha e milho E essa daqui é a de frango Também com Ervilha e milho E queijo por cima Essa também Gente, olha que delícia Ficou Pelo menos a cara ficou bom Agora ficou delicioso A gente coloca um ketchup Uma maionese em cima Já vai ficar bom Ó, finalizando aqui a cozinha Olha, moeda A pessoa tá comendo ainda Ó Ó a vida do outro ser humano ali, ó Assistindo o que ela gosta Só o que a Lois gosta de assistir Esses programas de humor Né, Lois? Tá cansando Tá cansando Tá ansiosa Falou que nem vai dormir hoje Limpa meu ovinho Ah, hoje não Hoje eu vou arrumar a cozinha Amanhã Amanhã limpa Lois gosta de limpar o ouvido Pensa a pessoa que gosta de limpar o ouvido Gente, ó O Carlos fez as caixinhas aqui, ó A gente comprou os docinhos Acho que ela nem vai querer ajudar Também nem vou fazer questão Porque ela tá cansada Olha só A gente vai colocar os docinhos aqui agora E vai fechar já as caixinhas, ó Ele fez do Mario E fez essas daqui Fez com papel diferente Ele falou Ah, eu vou fazer com papel mais simples Porque vai pro lixo, né? E esse daqui, ó Tá fazendo teste também De alguns papéis Isso aqui é o que a gente vai pôr aí dentro Pra criançada Que eles amam, ó Amanhã, que delícia Vou deixar o vídeo de hoje por aqui Deixa o like aí pra nós Graças a Deus a menina não tem nada, gente Como mostrou pros exames aí Agora a gente vai voltar lá na clínica Quando eu volto lá eu filmo novamente pra vocês Pro médico dar um diagnóstico pra Laís Não sei se vai dar já de imediato Se vai fazer mais algum ou outro teste E a gente volta com vocês aí Mais pra frente Explicando melhor Sobre tudo que vai acontecer, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? E é isso, gente, ó Beijão Fiquem com Deus E bye bye Fala, bye, bye